Bom dia, irmãos! Vamos abrir a nossa Bíblia no 2º Livro dos Reis, no capítulo 5. Nós estamos caminhando aí na nossa exposição do Livro dos Reis e estamos especificamente na história de Namã, uma história famosa, uma história que sempre é contada nas escolas bíblicas de férias, nas EBDs, nas classinhas. As crianças conhecem a história de Namã. É realmente uma história bastante chamativa, inclusive para o padrão do Livro dos Reis, que tem vários eventos a que chamam a nossa atenção. E nós estamos caminhando aí dos versículos 1 a 19, que eu mencionei para os irmãos, que é a primeira parte da história. O capítulo 5 nós poderíamos dividir em dois blocos. Você tem o primeiro bloco, onde Namã chega doente, chega incrédulo e sai curado e crente. E a segunda parte da história é quando a gente percebe o Gease, que é o servo de Eliseu, sendo ganancioso, querendo pegar uns presentes ali que Eliseu tinha rejeitado de Namã. E então ele começa a história, no seu bloco, ele começa a história saudável e termina leproso, termina doente. Então você tem essas mudanças aí nesse capítulo. Mas no primeiro bloco, que vai dos versículos 1 a 19, o nosso foco é em Namã. Então por isso que nós colocamos aí a seguinte mensagem central. A graça de Deus se estende a todo aquele que o busca. Lembrando aqui que buscar a Deus não é aquele conceito vago que as pessoas têm sobre buscar a Deus, acreditar que existe alguma coisa, alguma força, alguém que nos protege do mal. Não é uma coisa assim, abstrata. Não é frase de para-choque de caminhão. Buscar a Deus aqui, no exemplo de Namã, é algo muito concreto. Envolve crer no Deus de Israel, crer que Ele é o único Deus verdadeiro e obedecê-lo. Obedecê-lo completamente e prontamente. Então é isso que nós percebemos aqui a partir do exemplo de Namã. E essa é a fé que todos os crentes têm. Quando nós buscamos a Deus, Deus também estende a sua graça até nós. Uma fé nesses mesmos termos. Uma fé que envolve crer em Cristo como filho de Deus, salvador. E uma fé que envolve tê-lo como Senhor e salvador. É salvador e senhor. Essas duas realidades estão embutidas nessa busca que o crente faz a Deus. Nós cremos não apenas que Jesus Cristo é Deus, mas nós o obedecemos também. Nós cremos que Ele é salvador e Senhor da nossa vida. Então, nesse sentido, a nossa fé é muito semelhante à fé de Namã. E nós estamos vendo aí três destaques a respeito de Namã. Em primeiro lugar, nós já vimos a doença dele, que era uma doença de pele, não necessariamente a lepra, como nós conhecemos hoje. É uma palavra que pode se referir a vários tipos de doença de pele. Mas era um tipo de doença que tinha, especialmente em Israel, várias restrições, várias limitações. Então era uma coisa séria. Depois nós vamos começar hoje a relutância de Namã. Ele não gosta muito do que Eliseu pede para ele fazer, do que Eliseu manda ele fazer. E depois nós concluímos com a fé de Namã. Então esse é o nosso esboço. Nós estamos caminhando aí na história. Vamos ler então o texto desde o versículo 1, para que a gente se recorde daquilo que a gente já viu. Então, segundo o rei 5, versículo 1, diz assim. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cure-se da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então até aqui nós já vimos. Até o versículo 8 nós já caminhamos, versículo por versículo, vimos as implicações, as aplicações disso. E agora nós começamos, então, ali no nosso segundo ponto, que fala da relutância de Namã. Agora é o momento em que Namã encontra com Eliseu. Vamos ver o que vai sair desse encontro aí. Os irmãos estão me ouvindo bem? Lá atrás conseguem me ouvir bem? Ok, então vamos lá. Versículo 9, então, começa aí esse trechinho da relutância de Namã. Vejam o que acontece. Versículo 9. Veio, pois, Namã com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. O texto não fala para nós o motivo de Eliseu ter enviado um mensageiro ao invés dele mesmo ter ido até Namã. O texto não fala o motivo disso para a gente. A gente pode fazer algumas especulações, a gente pode ter algumas noções do porquê ele pode ter feito isso. Talvez ele tenha feito isso para mostrar para Namã que ele não era um curandeiro, como Namã estava acostumado. Que ele não era um tipo de curandeiro pagão, como era, como tinha nas outras nações fora de Israel. Então, talvez ele esteja mandando essa mensagem, falando, olha, aqui é coisa diferente. Talvez um curandeiro que esperasse algum tipo de pagamento, vendo ali toda aquela comitiva de Namã, tudo que eles trouxeram, todo o dinheiro que nós vimos na semana passada, que era muita coisa que eles trouxeram. Talvez Eliseu quisesse deixar claro isso, olha, aqui o papo é outro, aqui a condição é diferente. As coisas aqui funcionam de modo diferente. Então, eu não estou indo até você, estou enviando um mensageiro, a mensagem é essa, faz isso e depois vai embora, segue o teu rumo. Pode ser isso. Outra possibilidade é que talvez Eliseu não quisesse um envolvimento direto com a Síria. Já que Namã era um alto comandante lá, alguém de muita confiança, alguém de muito destaque, talvez Namã não quisesse nenhum tipo de envolvimento político com os arameus. Então, Namã indo lá até Eliseu, Eliseu enviando só um mensageiro, com isso se mantinha uma distância ali entre os dois, e Eliseu não se envolvia nessas questões. Pode ser isso? Talvez. Mas nós vemos várias vezes, inclusive mais para frente, nós veremos que os profetas, a exemplo de Elias e Eliseu, muitas vezes eles se envolvem nas questões políticas para libertar Israel, para dirigir o povo. Então, talvez essa seja uma possibilidade, mas pouco provável. E, mais provável, na verdade, é que a resposta de Eliseu aqui, em mandar um mensageiro, ao invés dele mesmo ir até Namã, é demonstrar que a comitiva imponente de Namã não impressionava Eliseu. Então, Eliseu não estava fazendo nada constrangido, Eliseu não estava fazendo nada por algum tipo de pressão, pressionado por aquele bando de presentes, por aquela comitiva grandiosa, pelo alto comandante Namã. Eliseu nem se dá o trabalho de ir até Namã. Ele vai e fala, ó, estagiário, vai lá, manda mensagem, é isso aí que você tem que falar. Tanto que isso vai causar até estranheza em Namã. Namã não vai gostar disso, ele vai ficar incomodado com isso. Mas, talvez, esse seja o motivo aí do porquê Namã não tenha sido recepcionado pessoalmente por Eliseu. Se os irmãos olharem o mapa que eu coloquei, quando nós vemos aqui a ordem de Eliseu para que Namã vá até o Jordão, a gente precisa lembrar que o Eliseu estava em Samaria, está apontado ali onde é Samaria, e o rio Jordão está ali do outro lado, aquela faixinha azul ali. O que acontece? O trajeto até o Jordão não era direto. E Namã tinha vindo da Síria, lá de cima. Então, provavelmente, Namã ia ter que voltar todo o caminho que ele fez para ir até o rio Jordão. Ou seja, Namã já não ia ficar muito feliz com isso. Ele falou, vou vir até aqui. O cara estava lá do lado. O cara me manda vir até aqui, agora manda eu voltar de novo, dar a volta para contornar, para chegar no rio Jordão. Ele teria que, provavelmente, ir por cima ali, e depois descer um pouquinho. Era um trajeto de mais ou menos 40 quilômetros ali. Então, talvez ele não tenha gostado muito disso também. Ele falou, estava ali do lado, vim para cá, agora volto para lá. O que está acontecendo aqui? Por que ele está me dando uma ordem dessa? E o que nos chama a atenção aqui no texto é que, mais uma vez, surge o misterioso número 7, que aparece outras vezes no livro dos reis. E nós já falamos, naquela outra ocasião, que nós não podemos dar um valor místico aos números, como algumas pessoas fazem. Uma numerologia bíblica, tentando fazer contas com o número 7 e tal. Nós não podemos fazer isso. O texto não nos fala por que o número 7 é tão recorrente. O texto não fala por que Namã teve que mergulhar 7 vezes. Poderia ser duas, poderia ser dez, poderia ser vinte, poderia entrar só pela metade, ser meia, meio mergulho. Mas o texto fala 7. Por quê? Não sabemos. Pode ser que exista aí algum elemento cultural que nós não tenhamos registro. Pode ser que haja aí algum elemento que o número 7 estivesse associado a algo, a uma ação que era inequívoca de Deus. Uma ação inequívoca de Deus. Se você mergulhar 7 vezes, é um carimbo, é certeza. Isso não é um acaso, isso não é algo que aconteceu aleatoriamente. Foi o próprio Deus que fez isso daí. Então talvez haja algum elemento cultural que não tenha sido preservado para nós. Agora, isso nós paramos até aí. Nós não sabemos o que o número 7 significa. Mas nós não podemos inventar. E pior, nós não podemos alegorizar a experiência de Namã aqui, como muitas igrejas fazem hoje. Eu trouxe até duas imagens, pedi para colocarem ali duas imagens nos slides. Pode passar. Aí. Olha só. Sexta-feira, sete mergulhos de Namã. Estaremos mergulhando com sete profetas. Tudo sete. Então, e essa imagem é do quinto mergulho, que é o mergulho da ressurreição. Então, não sei o que. Se o quinto mergulho é o da ressurreição, o sexto deve ser o da ascensão e o sétimo da glorificação. Não sei. Qual que é o primeiro mergulho? Não sei. Aí embaixo você tem os agentes desse grande encontro aí. A apóstola Márcia Andrade e o apóstolo William Andrade. Igreja Apostólica Eterna Aliança. Então, cada sexta-feira você tem lá um mergulho. Tem uma outra imagem aí também. Esse daqui eu achei mais curioso. É da igreja quadrangular. Do evangelho quadrangular. Olha só. Sete mergulhos de Namã, vencendo o porém da minha vida. Aí ali embaixo, não dá para os irmãos verem, mas está escrito. Sete semanas. Sete mergulhos em cada quarta. Sete poréns mergulhados. Não sei o que é um porém mergulhado. Deve ser os poréns da sua vida. Eu queria ser rico, porém moro no Brasil. Deve ser isso. Você mergulha lá, pronto. Você sai com cidadania holandesa. Ou seja, cidadania suíça. Sete vezes no seu nome Nabata. Tudo sete ali. Agora, foi numa quarta-feira. Número quatro, né? Tinha que ser no sábado, né? Tinha que ser sete sábados, não sete quartas. Aí quebrou o número sete. Não vai funcionar a campanha. Tem que avisar eles lá que não vai rolar. Não vai dar certo. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é ridículo, né? Botaram uma piscina ali. A pessoa mergulhada ali. Isso aqui é uma vergonha um negócio desse. Agora, por que as igrejas fazem isso? Por alegorizar, por dar um sentido místico ao que aconteceu aqui. A ênfase do texto aqui não é que o Jordão tinha algum tipo de poder. Não é que o ato de mergulhar em si tinha algum tipo de poder. É uma questão de obediência. Deus mandou. Mergulha. Se Deus mandasse rolar na lama, ia ser sete rolamentos na lama de Namã. Porque a questão aqui não é o material, não é o lugar. É a obediência. Namã tinha que obedecer. Agora, essas igrejas, né? O pentecostais. Até algumas igrejas pentecostais que fazem campanhas. Sete sexta-feiras da libertação. Sete não sei o que lá. Tudo isso se apega a um tipo de umbanda, macumba. Sei lá. É um misticismo. Acreditando que esse número, que essas repetições trazem algum tipo de poder. Tem algumas imagens na internet. Depois os irmãos podem ver ali para o enlevo espiritual de vocês. Aqui tem algumas igrejas que fazem sete mergulhos de Namã. E aí você destaca sete papeizinhos com sete pedidos. E aí você escreve em cada papelzinho o que você quer. E você deve depositar em algum lugar ali. O que é isso? Isso é misticismo. É puro misticismo. Como se isso tivesse algum tipo de poder especial. A questão do texto, a ordem de Eliseu, enfatiza a obediência de Namã. Não é que exista algo místico nesse número, tão pouco no Jordão como a gente vai ver mais para frente. Então, cuidado com isso. Fuja disso daí. Isso aí não tem nada a ver. Esse tipo de campanha não tem nada a ver. É um esquema que as pessoas usam para tentar forçar Deus a agir. Então, se eu mergulhei sete vezes, Deus é obrigado a me dar a bênção. Então, se eu mergulhei sete vezes, Deus é obrigado a aumentar minha conta bancária. Deus é obrigado a mexer na minha saúde. Deus é obrigado a me dar uma casa própria, carro do ano. É um tipo de coerção que fala. Coerção, né? Quando você obriga a pessoa a fazer alguma coisa. Força, né? Coação. Coação, isso. Quando você obriga a pessoa, quando você força a pessoa a fazer alguma coisa. É isso. E não se faz isso com Deus. Nós sabemos disso. Mas há aqui esse hábito, infelizmente, aí nas igrejas brasileiras. Mas olha o texto aí como ele continua. Versículo 11. Namã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, Namã fica maluco com a ordem que Eliseu dá. Ele fica doido e fala, não, não é possível que esse homem, quem ele pensa que ele é? Quem esse homem pensa que ele é? E a gente vê aqui, o que Namã esperava, qual era a expectativa dele. Ele descreve, eu pensava que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, Namã estava esperando um ritual específico, provavelmente pelos padrões que ele tinha na Síria, os padrões dos mestres pagãos lá da Síria, dos profetas pagãos de lá. Ele esperava que Eliseu fosse agir da mesma maneira, da mesma forma. E, na verdade, além disso, além dessa expectativa que Namã tinha, é possível que ele tenha ficado com orgulho ferido também. Porque eu sou um alto comandante, e você me manda um estagiário para me recepcionar? Eu sou Namã, eu sou o segundo lá da Síria. E você manda o rapaz aí que pega cafezinho para me recepcionar? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Então, além da expectativa de Namã, baseada nos padrões que ele tinha, é possível que ele tivesse ficado com orgulho ferido, já que Eliseu tinha como que desprezado ele, não ligado para a posição dele. Falando, olha, isso daí para mim não muda nada, não influencia em nada. E os rios que ele menciona aqui, pode colocar a foto, por favor, Pedro? Os rios que ele menciona aqui, ele menciona o rio Habana e o rio Farfar. Esse rio Habana, que corta Damasco, esses dois rios cortam Damasco. Esse rio Habana é provavelmente esse rio aí que se chama rio Barada. Esse rio aí, é claro que agora ele já está devidamente modificado, mexendo no leito dele ali, mas esse é o rio ali que corta Damasco, o rio Barada. E o rio Farfar, eu não consegui encontrar alguma imagem dele, mas é associado a um rio que chama Avaj, acho que é assim que se fala, rio Avaj. É A-W-A-J, rio Avaj. Então, esses são os rios que cortam ali Damasco, são esses rios que Namã se refere. Pela foto, é claro, não dá para a gente ter uma noção, porque esses rios agora já estão no meio de cidades ali, centros urbanos. Esses rios já viraram rios de cidade, rios normais, como nós temos, talvez não como nós temos aqui o Tietê, porque o Tietê é um caso à parte ali de sujeira e tudo mais, mas um rio normal que corta uma cidade. Só que na época, é claro, esses rios eram límpidos, eles eram puros, eles eram cristalinos. E esses rios de Damasco, eles tinham especialmente essa característica. Eram rios muito cristalinos, eram rios muito bonitos, eram rios límpidos demais, porque a nascente deles era em montanhas cobertas de neve. Então, essa neve derretia e então dava origem a esses rios bonitos. Agora, vocês acham que o rio Jordão é um rio bonito ou é um rio feio? O que vocês acham? Ah, não, se é Jordão, é bonito, vai lá batizar o pessoal, tem que ser bonito, você vê o seu pé, os peixinhos mexendo. E aí, rio Jordão é bonito ou é feio? Rio Jordão é feio, viu? Ah, tem uma imagem aí que eu trouxe do Rio Jordão, de uma região perto de Corazinha, mais ao norte ali. Olha só como que ele é aí. Claro, isso não é uma foto da época, tá? De Eliseu. Até porque naquela época nem tinha foto, né? Ah, é uma foto mais atual aí. Mas olha aqui, olha a cor da água. Uma água turva, argilosa. Feia. Aí o Namã falou, olha, eu estou acostumado com os rios de Damasco, meu amigo. Lá eu vejo peixinho andando, eu entro na água, mexo os pés lá e vejo os peixinhos andando. Agora você está mandando eu mergulhar nesse rio aqui cheio de terra, de barro, de argila? Que história é essa? É muito feio isso daí. Eu não vou, eu me recuso a isso. Os rios de Damasco são muito mais bonitos. O rio Jordão não é bonito não. A gente vê nas fotos, né? Aquele local onde, acho que o Bolsonaro foi batizado lá no Rio Jordão, né? A gente vê lá tudo preparado lá. A gente vê a cenografia do lugar, né? As árvores ao fundo. A escadinha para o pessoal da cidade. Você fala, nossa, que lindo. É Israel mesmo, né? A terra abençoada ali. O Jordão não é bonito não. O Jordão não é um rio bonito, não é um rio imponente. É um rio bem, bem fraquinho até em alguns pontos. O pessoal que foi para Israel em 2020, vocês viram lá o Rio Jordão? Estou exagerando? O pessoal que foi, estou exagerando? É um rio bonito? Você fala assim, nossa, que rio cristalino, que rio lindo. Dá vontade de entrar, mergulhar. Dá vontade de fazer turismo, igual você vai para Bonito, essas cidades assim de ecoturismo. Dá vontade de fazer isso lá? Sr. Marcos, dá? Entraria num rio desse aí? Vocês não querem se batizar no Jordão? Lá onde o Bolsonaro se batizou e tudo mais? Insetos em volta. O pastor Marcos está falando que na época você tinha muitos insetos em volta. E devia ter mesmo. É uma região ali que não tem um atrativo natural nesse sentido. Não tem nada. É desconfortável. É uma região que não tem nenhum tipo de beleza como nós estamos acostumados aqui no Brasil. Em termos de aqueles rios bonitos. Eu me lembro uma vez quando eu fui para o Rio de Janeiro e eu voltei de lá vivo, surpreendentemente. Eu passei, eu fui para um lugar que se chama Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Eu acho que o Douglas foi para lá recentemente, o Bianca, o Puff foram para lá. E tinha uma praia lá que chamava Praia de Dois Rios. Você só era para lá, Douglas? Praia de Dois Rios? Como o nome sugere, é uma praia que tem dois rios. E você tem um rio de um lado e você tem um rio do outro. E essa praia fica entre os dois rios. Então você entra para dentro ali do rio e água doce, mas é algo cristalino. Você vai entrando para dentro dos rios ali e você vê, é lindo, é incrível. É uma das praias mais bonitas que eu já vi. É muito bonito. É padrão Caribe a coisa. E é, surpreendentemente, é aqui perto. É no Rio de Janeiro, ali do lado. Você pega uma balsa lá em Angra dos Reis. Você chega lá e você tem vontade de entrar na água. Agora, no Jordão, negativo. No Jordão, não tem atrativo nenhum nesse sentido. Nada, 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 nada. É um rio feio. E o Namã fica indignado com isso. Olha lá como continua o texto. Versículo 13. Ele vai indignado, então. Ele fica louco com a ordem que Eliseu dá. E o versículo 13 diz. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Pessoal que tem bom senso. O servo aqui de Namã falou, olha, se o Eliseu tivesse pedido para você dar sete piruetas, fazer um monte de coisa, você não ia fazer? Aí o Namã falou, é, faria. Então, agora ele só pediu para você mergulhar lá. É simples. É só você mergulhar lá no rio. Tomar uma ducha lá no rio. Coisa rápida. Mergulha lá sete vezes. É simples. Não vai te custar nada. Ele já está aqui no caminho para voltar para a Síria. Vai lá e entra no Jordão. E a reação de Namã, a fala dos oficiais, na verdade, refletem uma tendência do ser humano. Especialmente dos incrédulos. É uma tendência de achar que coisas difíceis, coisas complexas, coisas ritualísticas, coisas pomposas, são mais eficientes e eficazes do que coisas simples. Então, você fala assim para a pessoa. Olha, a pessoa chega para você e fala, olha, estou precisando de ajuda. Eu estou com muito problema. Eu estou passando por dificuldade. O que você acha que eu posso fazer? Você fala assim para a pessoa, olha, eu vou orar por você. A pessoa fala, orar? Tem nada mais que eu posso fazer? Só orar? É como o Namã, né? Eu esperava que você ficasse de pé, impusesse as mãos sobre mim, invocasse o seu Deus. Não, vou orar. Vamos orar aqui agora. Vou orar por você. Vamos lá. Você não vai me levar na campanha da igreja, do sete mergulhos de Namã, para a quebra da maldição? Não. Eu vou simplesmente orar para que Deus te proteja, Deus te abençoe. É algo simples. Agora, o ser humano tem essa tendência de achar que coisas pomposas, coisas grandiosas, coisas ritualísticas, grandes, coisas monumentais, assim, isso daí funciona melhor do que coisas simples. Aí, qual é o problema? A pessoa descobre a fé cristã. A fé cristã é uma fé pomposa. Nós temos rituais grandiosos, coisas do tipo? Não. Como são as nossas orações? Nós temos orações grandiosas que nós recitamos e toda igreja levanta e repete junto. Nós temos isso? Não. Quando os pastores vão fazer uma visita a um enfermo, o pastor se levanta, pega o óleo, derrama sobre o enfermo e aí depois pega e benze o enfermo e invoca e a luz vem. Acontece isso? Não. O que a gente faz quando a gente visita o enfermo? Ler o texto? Ler o texto. Não é para pregar o texto, é para ler o texto. Tem gente que vai visitar o enfermo e acaba pregando. Piora a doença da pessoa. A pessoa está lá morrendo e o cara lá falando, pregando, a pessoa querendo dormir, os remédios lá groga, a pessoa não deixa. O que o pastor faz? Ele vai, lê o texto e ora. E depois ele pega e vai embora. Só isso. Não é isso, pastor Marcos, nós fazemos? É isso. Simplesmente isso. Isso é algo eficaz? É. Isso funciona? Funciona. Agora, nós não fazemos nada dos outros, esses rituais que as pessoas esperam que aconteçam. Nós não fazemos isso. Inclusive, nós estamos estudando nas quartas-feiras, já estamos quase chegando no final. Eu acho que mais uns quatro anos nós terminamos Hebreus. Acho que mais uns quatro, cinco anos nós terminamos. A gente está no capítulo 11, né? Então, tem o 12, o 13, acho que dá mais uns anos e aí acaba. E a gente estudou um dos problemas dos crentes para os quais o autor de Hebreus escreve, é que eles estavam se sentindo atraídos pela pompa do judaísmo. Eles viam o templo, eles viam tudo aquilo, eles estavam se sentindo atraídos por aquilo. Porque o cristianismo não tem nada disso. O cristianismo não é uma religião pomposa. Quais são as nossas ordenanças? É um pão e um cálice e mergulhar a pessoa na água. É isso. Nós não temos grandes rituais. Nossa fé é uma fé simples. Nosso culto é um culto simples. Tem algumas igrejas que você vai por aí que não preservam essa simplicidade. Mas o culto bíblico é um culto simples. Mas para essas pessoas, o entendimento das pessoas, especialmente dos incrédulos, essas coisas simples não funcionam. Não é assim que nós vemos na Bíblia, como deve ser a vida cristã. São coisas simples. Os irmãos, vocês lembram de Elias no Monte Carmelo? Os irmãos, vocês lembram do contraste? Vamos ler lá em 1 Reis 18. Abram aí comigo. Olha só o contraste. Algo complexo que não funciona e algo simples e que funciona. Olha só, 1 Reis 18. Olha lá o versículo 26. É o embate entre Elias, mestre de Eliseu, e os profetas de Baal. Olha só. 1 Reis 18, 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo as necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com nancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, eles fizeram tudo aquilo. E qual foi a eficácia disso? Zero. Nada. Se cortaram, pularam, horas e horas ali, não adiantou nada. Aí vem o Elias. Olha como Elias faz. Trinta. Então, Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vier a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em torno do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, polo sobre a lenha e disse, Enchei de água quatro cântaros e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, Fazei o segunda vez e o fizeram. Disse mais, Fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água o rego. Então aqui terminou o preparo. Agora olha só a diferença do que Elias faz na sua adoração aqui. Olha só. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que ali fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Se você contar quanto tempo deu a oração de Elias, quanto tempo vai dar? Se você ler a oração, sei lá, 10 segundos? Contra X horas dos profetas de Baal. Ou seja, a simplicidade da nossa fé, a simplicidade do nosso culto a Deus, é eficaz, funciona. É algo que não deve ser medido pela complexidade, pela dificuldade de algo. E a gente percebe isso até mesmo quando a gente prega o Evangelho. As pessoas não aceitam isso. Se você fala para a pessoa assim, Olha, para você ser salvo da condenação eterna, você tem que crer em Jesus como Salvador. Você tem que admitir os seus pecados e crer em Jesus como Salvador. A pessoa fala o quê? Só crer? Não tem que fazer nada mais? Não. É só crer. Se você crer, você vai ser purificado, lavado, regenerado. É só você crer. A pessoa fala, Não. Não pode ser só isso. Não dá. Isso é muito simples. É muito fácil. Assim qualquer um é salvo. Assim não adianta. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir na igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que ser bonzinho, você tem que fazer tudo isso para ser salvo. Não é? Não. Você tem que só crer. Então as pessoas têm essas ideias, essas expectativas, essas noções ainda hoje. E isso mostra a relutância de Namã. Mostrando ali os padrões que ele tinha, o orgulho dele também e como ele se recusava a obedecer a Eliseu. Mas ele cai em si e decide dar ouvidos ali aos seus servos. E agora a gente entra no último ponto ali, que é a fé de Namã. Olha só o que acontece. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse. Mas ele recusou. Então, deu certo. A ordem de Eliseu foi obedecida por Namã e Namã foi curada. E agora Namã volta para Eliseu e quer presentear Eliseu. Mas Eliseu fala, Não, não, não. Obrigado, não quero. Pode levar todos esses presentes embora. E nós já vimos que era muito presente. Nós já vimos que era o suficiente para resgatar um rei. Era, os equivalentes hoje que nós vimos, era mais de 700 milhões de dólares. Era muita coisa. Era um presente muito generoso. O Eliseu olha para tudo aquilo e fala, Não, não. Obrigado. Pode levar isso embora, porque eu não quero isso. A recusa de Eliseu, parece, é uma ênfase no ato gracioso de Deus. Olha, você não está barganhando. Eu sei que é um presente, mas eu quero deixar bem claro para você que o que aconteceu aqui não foi algo que você pagou e recebeu, como acontece na sua terra, como acontece no meio dos pagãos. Não é assim que funciona. Aqui é um ato gracioso. Por isso que a nossa mensagem central, inclusive, fala da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É você receber uma coisa que você não merece. Isso é a graça de Deus. É você receber algo sendo que você não tem nada para dar em troca. Isso é a graça de Deus. E Eliseu quer enfatizar isso aqui. Olha, fique com seus presentes. Fique com eles. O que aconteceu com você é um ato gracioso do Deus de Israel. E diferente, né? Mostrando a diferença entre os profetas de Israel, verdadeiros, e os profetas pagãos. Agora, ainda bem que hoje os ministros do Evangelho, os pastores, eles também não entram no ministério por ganância. Não é verdade? Não é? Os pastores hoje entram no ministério só por ganância, só para quem quer ganhar dinheiro. O que vocês acham? Tem no Brasil? Tem isso? Tem gente que só quer ser líder, que só quer ser um servo de Deus, dizer que é um servo de Deus só para ganhar dinheiro? Acontece isso no Brasil? A torta é a direita, né? E é interessante observar que essa recusa aqui de Eliseu mostra exatamente que ele não estava no ministério terão expectativas de enriquecer, expectativas gananciosas. E o Novo Testamento enfatiza que os servos de Deus que se envolvem no ministério cristão, eles também não podem ter essa expectativa. Vejam aí, por exemplo, Tito 1. Olha só. Olha só como deve ser a expectativa, né? de quem se envolve no ministério aí, o que está em harmonia aqui com o que Eliseu está ensinando para Namã. Olha só. Ele está falando, olha, isso é um ato gracioso de Deus. Eu não estou aqui para enriquecer, ao contrário dos falsos profetas que existem por aí. Você não está fazendo algum tipo de barganha. E nós vemos no Novo Testamento que o ministério não se serve a esse propósito. Não existe a esse propósito. O ministro do Evangelho não se envolve no ministério com esse objetivo. Olha só, Tito 1.10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância, querendo ganhar mais, mais e sempre mais. Olhem aí agora o contraste no versículo 7. Como deve ser o pastor, o pastor bíblico, o pastor sério? Olha só. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como o despenseiro de Deus. Não arrogante, não irascível, não dadalvinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Ele não cresce os olhos para cima dos presentes de Namã. Teria algum problema o Eliseu aceitar os presentes de Namã? Não, foi um presente. Mas ele quer deixar claro. Olha, não é como você pensa. Não é assim. É diferente. Gente, em Israel as coisas funcionam diferente. O Deus de Israel tem uma tratativa diferente. É um ato de graça, não é barganha. E eu não sou ganancioso como os outros profetas podem ser. É diferente aqui. E o servo de Deus, o ministro de Deus também é assim. Ele não cresce os olhos. Falou, opa, aquele irmão comprou o carro do ano. Significa que ele pode dar um dízimo maior. Olha, aquela pessoa ali comprou uma casa própria lá nos jardins. Agora, então, significa que ele pode aumentar, incrementar os dízimos e dar um upgrade. Não é assim que o ministro pensa. Não é com essa ganância, sempre querendo ganhar mais. Outro texto para os irmãos verem. Judas 11. Olha só o que diz Judas 11. Eu não sei como os falsos mestres dos nossos dias conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque eles são exatamente o que a Bíblia condena. Sem meias palavras. É claro. Não pode ser desse jeito. eles vão lá e são exatamente desse jeito. É uma consciência cauterizada a tal ponto que é assustador o que acontece com eles. Olha lá o que diz Judas 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha aqui o que Judas fala. Eles são movidos de ganância. Se os irmãos olharem também para 1 Timóteo 3. Olha lá. as orientações como deve ser o pastor. 1 Timóteo 3. Versículo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí vem as qualificações pastorais. Versículo 3. Ele deve ser não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Olha o versículo 8 também aí. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância. De novo, essa ênfase aqui. Não é isso que move o ministro cristão. Não é isso que faz com que ele se envolva no ministério. Ele não cresce o zóio para cima dos bens alheios. Ele não faz esse tipo de coisa. Veja também primeiro a Pedro 5. Primeiro a Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. E é interessante observar que essa recusa de Eliseu aqui é o que vai dar em sejo no próximo bloco da história para a condenação, para a rejeição de Gease. Porque o Eliseu deixa claro qual é a postura dele em relação a isso. Eu não quero isso. É um ato de graça, não é um ato de barganha. O Gease não. O Gease cresce o zóio. Ele fala, opa, como assim meu mestre manda isso? Tem um monte de gente aqui passando dificuldade, eu poderia ter aqui um manto bonito, poderia ter aí um upgrade nas minhas coisas e o Eliseu manda o cara embora? Negativo, vou atrás dele. Então a ganância de Gease faz com que ele seja rejeitado como ministro. O ministro de Deus não é assim, o ministro de Deus não tem essa postura. Infelizmente não é o que nós vemos hoje aí. Infelizmente o que nós vemos por aí, a maioria das igrejas pentecostais, às vezes neopentecostais especialmente, é essa ganância que a Bíblia condena veementemente várias vezes. Versículo 17 Disse Namã Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses se não ao Senhor. É interessante observar aqui, aqui evidentemente não foi combinado entre eu e o pastor Marcos, mas algumas semanas atrás, ao mesmo tempo que nós começamos a estudar a história de Namã, o pastor Marcos começou a expor as primeiras reações de Jacó quando ele tem o seu encontro com Deus. Foram as reações ali de um homem que tinha se convertido a pouco. E a gente viu algumas reações até estranhas de Jacó. Você fala, Jacó não entendeu nada, Jacó não pegou o negócio. Mas é uma fé incipiente, é uma fé que ainda está se desenvolvendo. E aqui nós temos algo semelhante. A pessoa quando se converte ela ainda tem algumas ideias um pouco estranhas ainda. Ela ainda tem algumas ideias que não se encaixam muito bem, não se encaixam muito certo. Ela está mudando ainda o seu modo de pensar. E aqui o Namã pede para levar um punhado de terra de Israel para a Síria. Por que ele quer fazer isso? Por que ele quer levar um punhado de terra? Provavelmente ele queria fazer um altar. Se os irmãos olharem Êxodo 20, os irmãos vão ver que esse tipo de pedido poderia estar relacionado à vontade de Namã de construir um altar, de levantar um altar. Olha só o que diz Êxodo 20, 24. Talvez fosse algo comum ali, algo que ele tivesse visto ou que ele sabia. Ele falava olha, eu quero adorar o Deus de Israel e eu quero levar um pouco de terra daqui para isso. Talvez houvesse na mente de Namã uma ideia, um pouco daquela ideia ainda das divindades como limitadas a regiões. Já vê o Deus de Israel, mas lá na Síria eu quero ter uma conexão direta aqui. Então, qual vai ser a conexão direta? Vai ser a terra. Eu vou fazer um altarzinho de terra com a terra de Israel e está tudo certo. Então, pode ser que ele tenha pensado algo assim. É claro, é uma ideia errada. O texto não está aprovando o pedido dele, mas mostra que ele está ainda nesse caminhar inicial da fé cristã. E ele está desenvolvendo ainda essas ideias. Olha só Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, talvez ele quisesse levantar um altar ali. Na verdade, ele quer levantar um altar porque ele fala sobre oferecer holocausto e sacrifício. Então, ele ainda tinha um entendimento muito limitado a respeito dessa realidade. Mas o que o texto quer fazer, na verdade, ao mencionar esse pedido de Namã, é mostrar um contraste. Qual foi a resposta de Namã quando Eliseu mandou o Namã ir para o Rio Jordão? O Namã gostou? Ficou feliz ou não gostou? Não gostou. E agora o Namã quer levar o que para Israel? Para a Síria? A terra. Você não queria nem entrar no Rio, agora quer levar a terra? Você não queria levar nada daqui? Você não queria nada daqui? É feio, não é como o sítio de Damasco. Agora você quer levar até a terra? Você quer levar até a terra com você? É, eu quero levar até a terra porque a cabeça de Namã mudou. Agora, tem uma ênfase aqui nessa conversão dele. Olha, antes eu desprezava, agora eu quero estar o tempo todo próximo disso. Eu quero estar, eu quero, eu quero, não quero abandonar o Deus de Israel. Inclusive, eu quero levar algo daqui comigo para lá. Cuidado, isso não é, evidentemente que igrejas neopentecostais e tudo mais vai usar texto como esse para justificar você ficar levando pedrinha de Israel para casa, terra de Jericó, todas as besteiras aí. Não tem nada disso aí. Isso é pura superstição. E aqui o que Namã faz é um entendimento equivocado, limitado de como Deus agia ali. Mas ele mostra, olha, eu quero levantar um altar e eu quero adorar a esse Deus. Então, mesmo com uma fé ainda incipiente, que ainda dá uns passos ainda meio cambaleando, nós vemos aqui que esse homem realmente se converteu. Nós vemos aqui que esse homem realmente mudou a sua cabeça. Aquele homem que desprezava até a água de Israel, agora ele quer levar até a terra onde ele pisa para fazer um altar a Deus. É uma mudança muito grande que acontece aqui. E é interessante observar que essa confissão de Namã, esse desejo tão intenso de Namã, contrasta com os israelitas da época dele. Porque Namã queria levar um punhado de terra para a Síria, mas os israelitas que estavam lá na terra, eles desprezavam a Deus. Olha o contraste. Eles não precisavam levar a terra para lugar nenhum. Eles estavam lá. O Deus de Israel se revelou a eles ali. Era só eles estarem ali em comunhão com Deus, mas eles rejeitavam isso. Então, o exemplo de Namã se torna uma repreensão para eles. Olha, até um pagão que tem ideias ainda um pouco desajustadas a respeito da adoração a Deus. Até um pagão tem uma postura mais correta do que vocês. Se os irmãos olharem em Lucas, capítulo 4, os irmãos verão que Jesus faz referência a esse episódio que nós estamos estudando. E mostra como essa tendência que Jesus fala aqui do profeta não ter honra em sua própria terra, como essa tendência se manteve até os dias de Jesus. Olha só, Lucas 4, 23. E é interessante observar também esse outro motivo de interesse de nós observarmos essa citação que Jesus faz é porque isso comprova que esse episódio realmente aconteceu. É claro, se está na Bíblia nós sabemos que aconteceu, mas os céticos da fé, os críticos da fé olham para o Antigo Testamento e falam que é impossível que o homem seja curado por se mergulhar no Jordão. Isso não aconteceu. Esse tipo de coisa não acontece. Mas nós vemos Jesus confirmando isso. Isso realmente aconteceu. Isso foi verdadeiro. Jesus confirma esse episódio. Olha lá Lucas 4, 23. Disse-lhe Jesus, Jesus está em Nazaré, disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. Nós já estudamos esse episódio aqui. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidon, ou seja, fora dos limites de Israel. Ou seja, tinha gente passando fome em Israel? Tinha. Mas o povo era coração duro. Mas o povo rejeitava os profetas de Deus. O povo rejeitava a Deus. Então, Deus enviou Elias para fora de Israel. E lá, fora dos limites de Israel, uma mulher pagã teve uma postura mais adequada do que os próprios israelitas. E olha como ele continua. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Namã, o Ciro. Todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o cima do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-os. Jesus foi recebido em Nazaré, na sua própria terra? Não. O pessoal queria matá-lo aqui, né? O pessoal queria jogá-lo, para falar, não, a gente vai acabar com o que você está falando agora. Essa história acaba aqui. Ou seja, na própria terra ele não foi acolhido. Isso acontecia nos dias de Elias e Eliseu também. Nos dias de Eliseu havia muitos leprosos, Jesus diz. Mas, quem foi curado não foram os leprosos de Israel, porque eles rejeitavam os profetas de Deus. Eles rejeitavam as palavras de Deus. Mas foi um Ciro que veio lá de longe, um pagão que veio lá de longe e foi curado. Então, essa tendência que aconteceu nos dias de Elias e Eliseu, nos dias de Jesus, acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. As pessoas rejeitam, muitas vezes, os próprios familiares que estão em casa. Então, você é crente, você é uma pessoa temente a Deus, você é casado com um marido incrédulo, você é casada com um marido incrédulo, com uma esposa incrédula, e você está lá, você testemunha disso, e você tem rejeição dentro da sua própria casa. As pessoas te detestam, sua família te detesta, te odeia. Tem rejeição por quê? Porque a incredulidade faz isso. E isso mostra o quanto que o coração de Israel estava duro, a ponto de um pagão ter uma postura melhor do que o próprio povo de Israel, do que aquelas pessoas que estavam ali próximas de Eliseu. Então, Jesus cita esse episódio aqui para repreender o pessoal lá de Nazaré e mostrar, olha, a mesma postura dos israelitas continua hoje. Vocês desprezam os servos de Deus. Vocês desprezam isso. Aí a gente percebe que essa tendência continua ainda hoje em várias esferas, não só nessa que eu mencionei, o contexto familiar, mas várias esferas. Versículo 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimón para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimón, quando assim me prostrar na casa de Rimón. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. É provável que esse Deus Rimón aqui seja o líder do panteão arameu, seja talvez o Deus dos trovões, o Deus das tempestades, que por consequência acaba sendo o Deus da fertilidade e tudo mais. Talvez esse Rimón aqui fosse esse Deus líder do panteão arameu. O que acontecia? O Namã está falando assim, olha, tem um rei e o rei, eu sou próximo dele. E quando o rei vai adorar na casa de Rimón, lá no templo de Rimón, ele tem que se curvar. Nós não sabemos o porquê o Namã tinha que ajudá-lo. Em 2 Reis 8 é mencionado um rei da Síria que é um rei doente, que é um rei um pouco doente. Está com uma doença. Talvez ele fosse alguém debilitado na sua saúde. Então, por conta disso, o Namã tinha que oferecer apoio para que o rei se curvasse e adorasse ali na casa de Rimón. E o Namã fica preocupado com isso. Ele fala, olha, eu estou lá ajudando ele, mas eu não estou adorando a Rimón. Porque por tabela, quando ele se curva, eu não vou ficar de pé parado enquanto ele está lá se curvando, porque senão o velho cai. Senão o rei lá cai, não tem o que fazer. Eu preciso ajudá-lo ali. Então, ele fala, olha, eu preciso me curvar um pouco. Mas eu não estou adorando a Rimón. É porque realmente eu preciso ajudá-lo ali no que ele está fazendo. Então, a consciência do Namã está muito sensível a isso. A consciência do Namã está muito preocupada com isso. Ele fala, olha, eu não quero... Meu Deus, eu abandonei esses deuses, agora eu sou o Javé. Eu não quero que isso se confunda com um tipo de idolatria. Eu adoro esse deus. Eu não quero nada com esse deus. É realmente algo físico ali que eu estou ajudando, prestando um apoio ali ao rei. E a resposta que Eliseu dá é uma resposta de tranquilidade, que acalma o coração dele. Ele fala, olha, vai em paz. É tranquilo. Segue para a Síria, continua adorando a Javé e vai. Isso daí não vai ser impedimento para a sua jornada. E a gente percebe, então, que a consciência de Namã, mais uma vez, é mais sensível e preocupada do que a de todo o povo de Israel. O povo de Israel não se preocupava em ajoelhar para adorar. Namã se preocupava em quase ajoelhar ali para ajudar o rei ali numa coisa que não era adoração B. Mas o povo de Israel ajoelhava, adorava e não estava nem aí. A consciência cauterizada. Namã não. Namã tem uma consciência muito sensível a isso. Isso reflete o que acontece com o crente. Quando o crente se converte, quando uma pessoa se converte, se torna crente, essa pessoa ganha uma nova consciência, ela ganha uma nova mentalidade. Coisas, às vezes, pequenas que antes não a incomodavam, agora a incomodam muito. Demais. Tanto que alguns crentes, logo que se convertem, precisam até de um tempo para calibrar a consciência. Porque a pessoa fica radical demais. Você fala, nossa, calma, não é para tanto assim o negócio. Não precisa jogar sua TV fora, botar fogo. Não precisa fazer isso. Calma. Equilibra um pouco as coisas aí. Mas o que é isso? É a ação de uma consciência renovada. É uma consciência novinha. É uma consciência que é colocada no crente quando ele se converte e essa consciência é sensível. Ele fala, poxa, aquilo que eu fazia não era legal. Eu usava a TV para assistir Big Brother. E o que tem de crente assistindo Big Brother? Dicas de passagem, é vergonhoso, hein? Mas eu usava a TV para assistir Big Brother. E isso agora, eu não quero nem passar perto disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender minha TV. Eu usava o meu computador para consumir pornografia. Nossa, eu não quero nem passar perto disso. Eu vou vender meu computador. É uma sensibilidade tão grande a algumas coisas que o crente tem que ele se propõe a fazer coisas radicais porque ele tem um compromisso renovado. No caso, um compromisso novo com Deus. E ele tem essa sensibilidade aguçada. E o crente deve ter essa sensibilidade também. O crente deve manter em sua consciência essa mente renovada. Não se amoldando aos padrões do mundo. Mantendo ali, claro, na sua mente o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. O que acontece aqui com o Namã, o exemplo de Namã, essa nova mentalidade, essa nova consciência, mostra que o que antes para ele era normal, agora não é mais. Agora é repugnante, é reprovável, é absurdo para ele. E isso acontece com o crente também. O crente se converte e abandona um monte de coisas que antes eram normais, mas agora são absurdas. E ele tem essa preocupação. E nós, como crentes, imitamos o Namã disso aqui, preocupados, sensíveis, com essa consciência sensível à palavra de Deus e aquilo que agrada a Deus. E então, o Namã segue seu caminho depois que Eliseu o dispensa, e nós entramos na segunda parte da história. A partir do versículo, a segunda parte do versículo 19, a parte B do versículo 19, nós vemos aí o que acontece com Gease. Isso aí nós vamos ver em outra ocasião. Fala ali no versículo 20. Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, Eis que meu Senhor impediu a este Ciro Namã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha a ganância aqui do Gease. E ainda o Gease é cara de pau, que ele fala, assim como vive o Senhor, eu vou correr e vou ganhar alguma coisa dali. Então, a gente vai ver agora, no próximo bloco dessa história, a reprovação de Gease. Gease é reprovado como servo de Deus, como profeta de Deus. Mas a nossa história ensina, por fim, isso aí que nós colocamos na lousa desde o começo, no quadro desde o começo. A graça de Deus se estende a todo aquele que o busca. Nós vimos a doença de Namã, a relutância de Namã e a fé de Namã. Se você está aqui e você ainda não tem a fé de Namã, você ouviu hoje a respeito dessa fé. Você ouviu a respeito dessa fé que salva, dessa fé que purifica não apenas da lepra, não apenas por fora, mas especialmente uma fé que cura as mazelas da nossa alma, que nos salva espiritualmente. É a salvação que Jesus Cristo oferece. Se você buscar a Deus nesses termos, crendo nele, obedecendo a Ele, você receberá a graça de Deus. A graça de Deus vai se estender a você assim como se estendeu a Namã. Então, essa é a fé que nós temos, essa é a fé que nós pregamos. Muito bem, queridos, terminamos então essa história, esse bloco. Na semana que vem ou em outra oportunidade nós continuamos. Segundo o Reis, capítulo 5.